Olá meu amigo, minha amiga, nós estamos aqui ao lado do menino Jesus, estamos em clima natalino, fizemos toda uma caminhada do advento, de preparação para o nascimento de Jesus. Eu venho aqui nesse momento falando aí para você que acompanha a programação da Rede Vida, você que acompanha também as redes sociais, eu venho desejar para você um feliz natal, esse natal que seja abençoado. O natal deve ser o nascimento de Deus no coração das pessoas. Claro que a gente tem aquele costume dos presentes, criar fraternidade na família, encontro dos membros da família, um almoço juntos, etc. Mas não se esquecer de que o grande presente é Jesus Cristo, que Ele esteja então no seu coração. Até para nos ajudar a terminar um ano assim com alegria, com a presença de Deus na nossa vida e poder começar um novo ano, com um novo vigor, com uma nova força, com essa presença de Deus em nós. Já que o Natal é a bênção de Deus, eu desejo para você, para sua família, para todos os telespectadores, internautas, a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e permaneça para sempre. Feliz Natal então para você, Feliz Natal para a sua família. O nosso abraço. O nosso abraço. O nosso abraço.